Olá pessoal, a Safra 22-23 está a todo vapor e o foco agora é o manejo dessas lavouras. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre, encontrei aqui no blog, além da lavoura da Brevan de Sementes, essa matéria aqui que fala um pouquinho sobre ferrugem asiática. Então, lendo um pouquinho mais, eu encontrei aqui informações sobre identificação da doença, sobre os manejos e até mesmo o impacto econômico que essa doença pode causar nas lavouras do produtor. Você sabia que a gente pode ter redução de até 90% na produção dependendo da severidade da instalação da doença na lavoura? E além disso, a gente tem importantes estratégias de manejo para o controle dessa doença. Uma delas é o vazio sanitário, que já deve ter atenção lá no período da intrisafra. Você sabia de todas essas informações? Tem dúvidas ainda sobre a ferrugem asiática? Então, clique aqui nesse link, acesse o blog, além da lavoura da Brevan de Sementes e fique super bem informado.